Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula da avaliação sobre o planejamento de IPv6 na disciplina de projeto de rede de dados. Então aqui no site do projeto final, o link está disponível na descrição do vídeo. Aí vocês vão ver aqui na seção documentos, existe aqui um documento que é o planejamento de IPv6 avaliação PDF, que é esse que eu abri ali no começo, e também existe aqui, se você quiser fazer, responder em uma versão TXT, que é o que eu vou fazer, então eu vou salvar ela aqui, vou clicar nela, ela vai baixar aqui, eu vou salvar lá na pasta onde estão os meus arquivos mesmo aqui do Packet Tracer, então eu vou substituir aqui, e daí lá na pasta, onde eu tenho meus arquivos, eu estou aqui no Linux, então vai ter todos os arquivos do projeto, e eu vou responder ele aqui mesmo, então vocês vão encontrar esse documento aqui, então eu vou colocar aqui o meu nome, é só uma versão editável, quem quiser também pode pegar esse arquivo texto e mandar aí no corpo do e-mail, ou mandar o arquivo em anexo, aqui tem as nove questões que estão, também estão apresentadas no documento ali na versão PDF, então aqui a gente vai responder essas perguntas, quem quiser pode fazer no PDF, ou no editável, e é mais, o objetivo dessa aula é mais a gente pegar essa ideia aqui, e como vai ser feito o nosso planejamento, com essa questão da divisão por regiões, que a gente vai ter, né, então a gente tinha definido aqui na aula anterior, está aqui disponível o link, a região zero, como a região do nosso provedor, aí a região 1, 2 e 3, seriam as regiões que eu implementei lá com o IPv4, então no meu caso aqui, Aroeiras, Alamandas e Guapé, e aqui são os assinantes, e aí lembrando, né, que a gente vai ter que, cada um deve utilizar o seu endereço IPv6 exclusivamente, que está lá no site, então está aqui disponível, na página da disciplina aqui, justamente o documento 02, vou abrir ele aqui, e a ideia então é a gente pegar e fazer isso daqui como um exercício, para daí as próximas aulas, quando a gente for implementar, essa questão ficar mais fácil ali, principalmente na questão de a gente sumarizar as rotas, que vocês vão ver que isso nos poupa muito trabalho, e otimiza também o processamento, então, ó, aqui tem a relação setor, equipe, o aluno, endereço IPv4, endereço IPv6, ó, então é isso aqui que vocês deverão seguir, eu estou ali, o professor aqui, ó, no item 26, então este aqui é o meu endereço, ó, 2001DB8216, cada um deve seguir ali com o seu, né, então eu vou responder aqui mesmo, ó, anote o seu prefixo IPv6, que deverá ser utilizado no seu projeto de rede, então no meu caso aqui, 2001DB8216, e aí 0048, com base lá no documento, então eu vou sempre, sempre os meus, o meu endereço IP, né, seriam aí os 48 primeiros bits, lembrando que aqui está em hexa, eles vão seguir essa sequência, né, para você vai mudar essa parte aqui, e daí tem que seguir lá do documento, e aí lembrando aqui no Pact Tracer, na aula anterior, então eu tinha feito aqui só um planejamento prévio, do que vai ser a nossa rede IPv6, né, então na região 0 tem o provedor, e aí eu tenho o gateway ligado aqui com o meu roteador, por exemplo, aqui só tem a região 1, mas é claro que ele vai para 2, para 3, pode ir para futuras regiões também, né, aí aqui no meio, ó, está a nossa região 1, onde eu tenho, ela, na verdade, vem um link de fibra do provedor, e ele é dividido em 64, onde eu posso atender aí 64 clientes, e dentro do meu cliente, né, ele pode criar aí várias redes, então a ideia é entender essa questão do nosso planejamento, e daí foi justamente o que eu coloquei aqui no PDF, só que aqui está de forma mais simples, num diagrama só, né, então aqui eu tenho o meu gateway, aí com a região 1, o roteador da região 2 e 3, desse roteador sai um link de fibra, e ele é dividido em 64, né, que daí está representado aqui por essa nuvem, ó, aí eu vou puxar aqui uma fibra, para atender o assinante 1, né, então esse assinante 1, ele recebe aqui, ó, um link de fibra, e distribui internamente cabeado, mesma coisa aqui seria o 2, o 3, o 4, até o 64, e aqui embaixo também, ó, para a região 2, então vem aqui uma interface do provedor, que seria o gateway da região 2, vem aqui, por exemplo, para o assinante 64, então ele recebe pelo link de fibra, e aí distribui duas redes cabeadas, e aqui na região 3, então tem o gateway, aqui a estrutura com as 64 fibras, aí tu pegou o assinante 23, ó, recebe o link de fibra, e ele tem uma rede interna cabeada, e duas Wi-Fi, e a ideia é a gente organizar todo este planejamento aí, então para isso aqui ficar um pouco mais claro aí, para as próximas aulas, por isso que a gente vai fazer esse exercício aí, né, e lembrando então aqui, ó, começando pela região 0, né, então, se a interface estiver aqui nessa região, ela obrigatoriamente deverá começar com o endereço IP lá da região 0, e aí qual que foi o critério que foi adotado ali na aula anterior, então eu vou colocar aqui mesmo na folha aqui, então, ó, vai ser, no meu caso, 2001 DB8 216. Aí a gente tinha feito aquela ideia, ó, esse caractere aqui representa a região, o próximo representa o cliente, então eu vou colocar aqui como CC, como cliente, e aqui a subrede dentro do meu cliente, e aí eu posso, por exemplo, atribuir para ele um barra 64, né, eu poderia até barra 48, né, aqui seria barra 48, se eu for representar só as regiões, aí eu vou pegar esse caractere aqui, ó, lembrando que cada caractere tem 4 bits em hexa, então aqui seria 48 mais 4, 52, se eu for pegar, eu quiser criar uma rota que identifique a região e os meus clientes, então eu tenho que pegar também essa parte aqui, ó, e aí se você pensar nisso, eu já vou subir a minha máscara aqui, para um 52, 56, 60, e a rede do meu cliente pode ser um 64, então a ideia de eu sumarizar e eu tentar pegar isso, eu criar uma rota só, ah, eu quero criar uma rota só para aquela região, né, então eu vou pegar os bits até aqui, até o caractere de região, e aí, né, seguindo essa ideia, eu teria isso aqui, ó, 2001DB8, 216, a região e o restante 0, e seria um barra 60, e aqui eu vou pegar e vou absorver somente a região, né, incluindo todos os assinantes na região, né, é, 2001DB8, 216, mas agora eu quero pegar um cliente específico, né, eu vou pôr lá, 01, 02, 03, ou até 64, então eu vou ter que pegar esses dois caracteres aqui também, ó, e aí eu já passo a ter, só lembrando que aqui eu vou ter que pôr 0, né, porque é sempre, eu só simplifico 0 à esquerda e não à direita, e aqui, ó, se eu quiser pegar, então eu vou ter que pegar todos esses bits aqui, ó, então aqui, só retomando, né, aqui seria 48 mais 4, 52, quando eu for sumarizar, e aqui seria 56, como eu vou precisar de dois caracteres para os clientes, 60, né, então aqui, barra 60, e se eu quiser pegar uma rede específica lá do meu cliente, né, então aí eu vou ter que informar tudo, esse meu cliente ele vai estar numa região, lembrando que o 216 é o meu prefixo, então eu vou ter que pegar esse carácter, vou ter que identificar o meu cliente, e por exemplo, eu vou querer a subrede 2 dele lá, internamente, aí lógico, né, ó, eu tenho até aqui, barra 48, peguei a região 52, cliente 56, 60, né, até aqui seria 60, e aqui 64, né, e é esse o meu limite aí que eu vou trabalhar, quando eu for criar as rotas, vocês vão ver isso quando a gente começar a implementar, né, mas eu até, a ideia de sumarizar é eu pegar e trabalhar com, com esta condição aí, daí com uma rota eu consigo agregar várias, e aí, aqui no exercício 2, né, então ele vai colocar aqui, ó, defina os seguintes endereços IPs para a região 0, quem que seria o endereço de rede, o gateway e aqui as interfaces dos roteadores, ó, se você for olhar aqui para a nossa folha, ó, seria essa região 0, então quem que seria o gateway, né, que o gateway não é uma interface só, é uma interface física, né, uma interface lógica, para a parte de dados é a VLAN 3, então eu só coloquei aqui os links de fibra, mas lembrando, né, na prática aqui, acho que tem três links, né, eu tenho entre o gateway e o roteador aqui, ó, o link de fibra que é a parte de dados, que é a VLAN 3, um link fast que é a VLAN 2, que é câmera, e o outro que é o VoIP, né, é, o VoIP aqui é meio limitado IPv6 nessa versão do simulador, então quem sabe a gente consegue aí fazer câmera, mas o VoIP vai ficar só em IPv4 mesmo, né, seriam esses três links aqui, ó, mas eu só representei o de fibra ali na folha, para não ficar muito, muito poluído o nosso diagrama, né, então a ideia é eu determinar essas interfaces aqui, ó, de fibra e a VLAN 3. Bom, seguindo lá a minha ideia do planejamento, como é a região zero, né, então quem que seria o meu endereço de rede, né, a rede vai ser a 2001, DB8, 216, lembrando que você vai ter que usar aqui o seu prefixo lá da tabela, e aqui, ó, o próximo seria o carácter região, né, então a região zero aqui, ó, aí aqui eu teria umas opções, eu ainda, ó, então essa região zero vai ser usada, sempre que começar com zero aqui pelo provedor, e aí me sobram ainda esses caracteres aqui, ó, para eu criar várias redes, né, então eu posso criar aqui rede zero, 1, 2, 3, até F, daí 1A, 2B, enfim, tem muitos bits aqui para trabalhar, né, eu vou seguir particularmente esse critério aqui, ó, eu vou chamar de 003, e aí dois pontos, dois pontos, barra 64, tá, mas, o porquê, qual que é o critério que eu estou fazendo aqui para o meu provedor, né, isso aqui eu tenho que seguir porque é do meu planejamento, região zero, aqui eu estou colocando 3 porque é a VLAN 3, né, então, isso aqui, ó, eu estou considerando que aqui, essa é a minha rede VLAN 3, onde eu transporto dados, amanhã depois, ah, eu vou trabalhar aqui com uma rede também, vou passar a implementar IPv6 para a minha rede de câmera, né, então o que que eu vou fazer para não precisar mexer na minha estrutura de IP, 2001, DB8216, isso é meu, né, ó, estou na região zero, e aqui eu vou colocar como 2, ó, e isso aqui, daí também vou fazer um barra 64, isso aqui seria o IPv6 da minha VLAN 2, onde eu rodo câmera, né, então, me permite essa flexibilidade, amanhã depois, poxa, meus equipamentos conseguem rodar o VoIP, né, eu só mudo isso aqui, crio mais uma rede 1, que seria a VLAN 1, ah, vou fazer o SSH, lá que seria, a gente usou a VLAN 4, né, então eu coloco aqui 4, e não mexo em toda a minha estrutura de IP, então isso acaba sendo bem interessante aí para nós, né, então por isso que eu vou seguir este critério ali. Alguns, tem N soluções de IPv6, de repente eu poderia usar uma máscara maior, e criar uma subrede, né, também é um, é um caso à parte aí, eu gosto de trabalhar com barra 64, porque a gente vai fazer uma coisa chamada aí, nas próximas aulas, de delegação de prefixo, e aí ficar mais fácil de trabalhar desse jeito aqui no simulador, mas também existem outros caminhos, né, não é a única solução aí, tá, então esse que vai ser o meu planejamento aí para a região 0. E aí qual que seria a ideia, né, se eu fosse pensar lá no, no Pact Tracer, por exemplo, por exemplo, se eu fosse colocar a VLAN 3, então vai começar lá, 2001, DB8, 216, 003, VLAN 2, 002, e aí o servidor IoT, por exemplo, eu poderia colocar ali no 002, essa câmera também, né, e as interfaces de dados, na 003, por isso dessa divisão, tá, me facilita aí uma expansão muito rápida, né, mas aqui, a gente vai fazer por enquanto só a VLAN de dados, né, que seria a VLAN 3 aqui, ó, então eu vou ter que dar um IP para a VLAN 3, que precisa estar naquela rede, 2001, DB8, 216, 0003, e o endereço aqui, ó, para estas interfaces, ó, que elas estão presentes aqui, né, na VLAN 3 aqui também, ó, na região 0, nesse roteador. Então, para ser um IP válido na rede, quem que o meu gateway, qual que é o endereço que eu posso atribuir, né, então ele vai ter que começar obrigatoriamente aqui, ó, com 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, você vai usar o teu, ah, é uma interface que estará na VLAN 3, né, então, tem que estar com esse, com esse endereço aqui, ó, necessariamente, né, para pertencer aqui à rede da VLAN 3, ó, e aí, dois pontos, dois pontos, e aqui, ó, eu gosto particularmente de fazer isso, usar o último carácter inteiro para o gate, o último, é, bloco válido, é, ali no, no último carácter, né, então seria, todos os bits 1, seria FFF, como gateway barra 64. Lembrando, pessoal, que aqui eu só pus para facilitar a nossa representação, né, mas eu posso omitir esses zeros à esquerda aqui, ó, lá da anotação de IPv6, então eu ficaria com 2001 DB8 3 na hora de configurar, né, FF barra 64. Tá bem simples assim, tá, essa é a mesma coisa. Mesma coisa daí, né, quem que vai ser o meu, aí, aí eu gosto de, é, tentar deixar a coisa mais lógica possível, né, é, o meu, o meu roteador da região 1, ó, vai, vai estar presente aqui no final, então eu vou escrever isso aqui, 2001, DB8, 216, e aí vem, é, 003, que é, 0 que ele está na região 0, a minha interface, e aqui é a VLAN 3, 2 pontos, 2 pontos, 1, barra, 64. E aí, também, né, na forma simplificada, aqui só vou pôr alinhado aqui, vai ficar igual, então na forma simplificada, ficaria como esse PV6, 2001, DB8, 3, 2 pontos, 2 pontos, 1, aqui faltou, né, tudo F, né, barra 64. E aí, ó, seria justamente, é, esta, esta interface aqui, né, agora a próxima, é a região 2, então eu vou colocar o final dela 2, região 3, final 3, região 4, 4, 5, 6, e assim vai, né, a coisa fica muito fácil de eu, ampliar a minha rede, né, então se eu quiser expandir, eu não preciso ficar pensando muito, fazendo muito, mexendo muito na estrutura de roteamento, por isso que é importante esse planejamento aí, 003, né, 0, região 0, VLAN 3, ó, região 2, então aqui vai ser 2, 64, né, na forma simplificada, 2001, DB8, 3, 2.2.1, barra 64. E aí, a mesma coisa lá, no meu caso, seria a região de Guapé, né, região 3, então qual que seria o endereço da interface ali? 2001, DB8, 216, é o meu prefixo, né, você deve usar o seu, região 0, VLAN 3, ah, então é a região 3, então aqui o final recebe o endereço 3, 64, na forma simplificada, 3, 2.2.3, barra 64, né, então eu tento deixar a coisa mais lógica possível, né, olha, já dá para ter até implementar, aqui no Packed Tracer, a região 0, ó, seguindo essa lógica, então vamos lá para o simulador, ó, primeira coisa, eu preciso habilitar aqui no Multilayer, né, a VLAN 3, então eu vou clicar aqui nele, em CLI, enable, conf t, primeira coisa é, se vocês fizerem aqui, show ipv6 route, né, ele vai mostrar ali alguma coisa, é, mas não está habilitado o roteamento, então o que a gente costuma fazer aqui, ó, conf t, primeiro comando obrigatório, ipv6 unicast routing, isso aqui é para habilitar o roteamento unicast, aí que seria dos endereços global, de ipv6, então, comando obrigatório, a gente tem que fazer em todos os equipamentos, tá, eu só dei o un tab, né, ele completou para mim, então habilitou o roteamento ipv6, né, bom, agora eu vou configurar a minha interface, ó, interface VLAN 3, né, que é o meu gateway, lembra que ela já tinha o ipv4, eu só vou habilitar, ó, ipv6 enable, então eu habilitei o ipv6 na minha interface, e aí eu vou fazer aqui, ó, ipv6 address, então se você colocar só ip address e ipv4, né, ipv6 address, e agora eu vou fazer aqui, ó, dois pontos db8, dois pontos, 216, você deve utilizar o seu prefixo, ó, três, né, ou se você quiser fazer completo, né, puxa a região zero, VLAN 3, dois pontos, dois pontos, F, 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 e a vantagem do ipv6, que ele aceita, né, não precisa converter no formato decimal, lá, né, tinha que fazer, ele já aceita o barra 64, e do WR aí para salvar, feito isso, ó, vocês já vão ver que vai aparecer alguma coisa ali, só fazer aqui, show ipv6 route, ó, e já criou uma subrede ali na VLAN 3, ó, e se vocês repararem, está com o nosso endereço de rede, né, na tabela de roteamento só aparece o endereço de rede, ó, DB8, 216, 3, e o restante 0, ó, que é justamente aqui a minha rede, ó, só que ela só está na forma simplificada, aqui, ó, sem os zeros à esquerda, né, ela está escrito dessa, dessa forma aqui, ó, sempre, os equipamentos sempre eu vou mostrar na forma simplificada, né, então 216, 3, 2 pontos, 2 pontos, barra 64, né, eu estou omitindo aqueles 3 zeros à esquerda ali, então acabei de habilitar essa minha interface aqui, ó, agora eu vou lá para o roteador 1 habilitar essa interface, né, que seria justamente aqui, ó, o meu endereço de rede, né, e com o final 1 aqui, ó, e barra 64, então fechar aqui o gateway, ó, agora eu vou nesse roteador aqui, ó, e lembrando que aqui eu estou usando a interface giga, é, 0, 0, 0, né, eu tenho duas interfaces, a 0, 0, é, a 0, 1, 0, que vai lá para o meu provedor, que daí essa interface aqui, ela já pertence à região 1, e essa aqui, ela é da região 0, né, então é ela que eu vou configurar, então eu vou aplicar aqui no meu equipamento, CLI, lá no roteador 1, enable, mesma coisa, ó, se você fizer um show IPv6 route aqui, ó, só vai aparecer isso, né, então a gente vai fazer confit, primeiro comando IPv6, unicast route, e habilitou o roteamento IPv6 aí, os endereços globais, interface giga, 0, 0, 0, IPv6 enable, IPv6 address, e vamos lá, 2001, 2.tb8, 2.216, vocês tem que utilizar o seu prefixo, 3, 2.2.1, barra 64, e já está correto aí, ó, estabilitado. Aqui, ó, eu fiz um end para voltar lá para o começo, né, daí vou fazer um wr aqui para salvar, já é interessante, ó, se vocês repararem aqui, né, show IPv6 route, só para mostrar aqui minha tabela, né, então está aqui, ela também está com a mesma rede do gateway, né, mas já é interessante você fazer um ping aqui, ó, ping IPv6, lá para o gateway, ó, que é a velã 3, 2001, db8, 2.16, 3, 2.2. F, 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 F. Então, vamos disparar lá o ping, aqui, ó, 100%, deu sucesso, né, que é o esperado, talvez perderia um primeiro, eventualmente, ali, mas a ideia é que ele fique respondendo, né, então, ó, já está comunicando em IPv6, o meu, é, minha velã de dados, do roteador da região 1, com o gateway, né, então, já está configurado aqui também, ó, próximo passo, eu vou habilitar o 2, aqui, ó, então, vamos lá na sequência, então, seria esse aqui, ó, interface Giga 0, 0, 0, também, ó, mesmo procedimento, ó, enable, conf t, IPv6 Unicast Route, interface Giga 0, 0, 0, IPv6 Enable, IPv6 Address, 2001, DB8, 216, 3, e aqui, ó, 4 pontos, né, uma sequência longa de 0, é o 2, porque é o roteador da região 2, né, aquele meu critério, barra 64, ent, para ir lá para o começo, IWR, e mesma coisa, ó, já vou fazer o ping IPv6 lá para o gateway, ó, para ter certeza que está funcionando, né, DB8, 216, 4 pontos, e tudo F é meu gateway, aqui, ó, né, então, ele vai responder também, tem que responder, né, então enviou o primeiro ali, vai enviar os outros na sequência, só está um pouquinho lenta aqui a simulação, 3, 4, ele dá o relatório no final, né, não é igual o prompt lá, que ele já vai mostrando um por um na sequência, né, 4, mais um aí, daí ele já dá o relatório, aí, sucesso, olha, houve algum erro aqui, 16, 3, 2, vamos disparar de volta para ver, que se não tem algum problema mesmo aí na, na configuração, vamos só conferir aqui, bom, aqui eu tinha disparado 2001, DB8, 216, 3 e 4 F, é isso aí mesmo, neste gateway aqui, está demorando demais, né, ah, sim, eu estou pingando no endereço errado, né, então é aqui, faltou justamente o 3, né, DB8, 216, 3, que é a minha vela 3 da região 0, 4 F, aí sim, por isso que ele está, ele está dando um destino inalcançável, né, então enviou lá, sucesso, 100%, correto, perfeito, disparar mais uma vez aqui, aí ele tem que responder, então aí a certeza que está funcionando aí, minha comunicação aí, ó, 100%, perfeito, WR aqui para salvar, e aí já foi feito, região 2, região 1, e agora falta a região 3 aqui, né, e aí seguindo o meu planejamento aqui, ó, DB8 é aqui também, né, só vamos deixar, tudo correto aqui, 216, lembrando que aí você vai colocar o seu prefixo aqui, lá do documento 02, e isso, daí aqui seria a vela 3, interface 3, que corresponde ao roteador da região 3 aí, então vamos lá, região 3, guapé, CLI, enable, conf t, primeiro comando ali, ipv6, unicast routing, interface, giga, 000, ipv6, enable, ipv6, address, 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, 3, 4 pontos, 3, por ser o roteador da região 3, barra 64, ent, vou lá para o começo, WR para salvar, e vou pingar no meu gateway, ó, 2001, DB8, 216, 3, 4 pontos, F, 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 né, e aí ele tem que responder também, que é o meu gateway, né, até entre os roteadores, né, se você pingar ali para o 1, para o 2, ele tem que responder que é o, é onde eu estou integrando as minhas regiões, ó, 100% sucesso, ó, por exemplo, vou pingar lá para o roteador da região 1, né, que seria esse endereço aqui, ó, 2001, DB8, 216, 3, 1, né, então ele vai ter que responder para o 2 também, enfim, tem que, tem que se comunicar entre eles, né, que é o normal aí, tá demorando um pouquinho aqui, mas já deve responder, mas já deve responder, é, ó, 100%, sucesso também, né, e a mesma coisa se eu disparar lá para a região 2, né, então também tem que responder, estão todos na mesma rede, ó, perfeito, todos funcionando, todos funcionando, então aí está implementado, né, o IPv6 na região 0, aqui, ó, eu estava roteando IPv6, claro que depois eu vou ter que criar as rotas para a região 1, 2 e 3, né, para os assinantes, mas já é o primeiro passo aí, então a configuração é simples, né, vocês viram que é dois comandos, é, na interface, IPv6 Enervo e IPv6 AdWords, né, mas o planejamento em si, que acaba sendo um pouquinho mais complicado, né, e continuando aqui então, daí a gente vai ali para o exercício 3, agora que a gente vai trabalhar com os endereços IPv6 da região 1, né, então se a gente for lá na folha, lá, está mais simplificado, vou fechar aqui o roteador, aqui na folha, ó, agora a região 1 seria esta daqui, e agora eu teria que atribuir um endereço para esta interface, ó, lembrando que essa é a 0, 0, 0, né, essa é a giga 0, 1, 0, então eu vou ter que dar um IPv6 válido agora na região 1, e não na 0, né, e aqui os endereços, ó, para esta interface do roteador, né, que eu estou chamando aqui de região 1, 0, 1, e esse aqui região 1, 64, que seria o assinante, 64, né, então eu vou atribuir aqui o endereço de rede, né, então vamos lá, então, ó, quem que seria, já vou explicar o que é aquela interface de acesso também, ela vai ser importante para a gente criar as rotas estáticas, né, mas seguindo o nosso planejamento, quem que é o endereço de rede ali, da região 1, né, 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, você deve usar o seu, região 1, né, então isso que eu vou fazer agora aqui, e aí a mesma coisa, né, eu teria opções de criar várias redes aqui, eu vou usar aqui a 0, 0, 0, 0, então, defini isso daqui, mas poderia usar 0, 0, 3, enfim, qualquer outro valor, né, eu vou usar aqui mais, porque vocês vão ver que eu vou colocar em outra VLAN, aqui a questão do roteamento de PV6, tá, então escolho, acabei escolhendo a primeira mesmo, é, bom, então, ó, aqui ele quer o endereço de rede, né, a parte de host é 0, e continuando aqui então, endereço de rede 2001, DB8, 216, 1, que é a região 1, 0, 0, 0, a parte de host é toda 0, né, então aqui eu não preciso representar, e vou também usar um barra 64, apesar que eu poderia usar máscara maiores ainda, né, mas eu vou deixar assim, amanhã depois eu poderia utilizar esses três caracteres aqui, também para criar outras subredes, né, dentro da minha região 1, porque somente a região 1 utiliza esse caractere igual a 1 aqui, ó, bom, então esse é o meu endereço da rede, né, significa que todas as minhas interfaces nessa rede precisam começar com esta sequência, né, e aí a gente vem aqui, ó, então para o gateway, né, da região 1, que é esta interface aqui do roteador, ó, e aí eu vou seguir a mesma ideia, ó, então quem que vai ser o endereço? 2001, dois pontos, DB8, dois pontos, 216, ó, região 1, minha primeira rede, e aí o final eu vou pôr todo o f barra 64, e aqui não tem como eu simplificar, né, você vê já está escrito na forma simplificada, que esses zeros à direita aqui eu não posso simplificar, aí vem a interface aqui, ó, do assinante 1, né, que seria esta aqui, então sai um link de fibra, vai ser explitado lá pelos, pela minha estrutura de fibra ótica, até chegar aqui uma fibra do assinante 1, né, e essa interface precisa ter um IP válido na região 1 também, só corrigindo aqui, 2001, né, então mesma coisa, ó, DB8, 216, 1, que é da região 1, primeira rede, 2.1 barra 64, então é isso que eu vou atribuir esse endereço aí, e aí, por exemplo, quem que seria o meu assinante 64, né, mesma coisa, a interface dele é 2001, DB8, 216, 1000, né, que é a minha rede, região 1, primeira rede, e aqui, ó, eu vou pôr 64 barra 64, se fosse, por exemplo, meu assinante 32, eu ia colocar aqui 32, né, assinante 20, aqui eu ia colocar 20, então isso aqui que eu estou mudando, só, e estou permanecendo aqui com a minha ideia, né, o prefixo, região, e aqui a primeira subrede que eu estou usando aqui na, na minha região 1, aí tem essa interface de acesso aqui, né, que seria qual que é a interface para eu poder acessar a região 1, ó, então repare, se qualquer pacote aqui do meu multilayer, para ele encaminhar, eu vou ter que criar uma rota aqui, ó, para essa rede da região 1, ele tem três opções, eu encaminho para cá, para cima, para o roteador 2, ou para o roteador 3, evidentemente, que a região 1, ó, é conectada por esta interface aqui, ó, a R001, ó, a interface da região 0, né, e aqui, a região 1, o roteador, né, então, seria esta interface aqui que eu vou acessar a região 1, então, é o que eu vou colocar aqui, ó, quem que é a interface de acesso, é a interface lá da folha R001, e quem que é o endereço IPv6 dela, é o que tem aqui anteriormente, ó, né, então, vai ser aqui, ó, 2001, DB8, 216, 3, 4.1, né, esse é o endereço dele, por que que isso é importante, acho que tem essas duas informações aqui, só um detalhezinho a mais, né, não precisa pôr isso na folha, é só para explicar, quando eu for criar a rota estática, eu vou fazer IPv6 route, lá no meu multilayer, vou colocar a minha rede da região 1, 2001, DB8, 216, 1, que é a minha região 1, 000, aí eu vou pôr lá a máscara, né, e o Next Hope, que seria qual interface que eu vou redirecionar, e vai ser justamente esta interface de acesso, então, quer dizer que o seguinte, ó, para esse meu roteador, para o meu pacote chegar na região 1 aqui, ó, ele vai mandar para essa interface aqui, então, ela que é o Next Hope, igual IPv4, né, então, eu vou fazer esse comando aqui, 2001, DB8, 216, 3, e 1, se eu fizer aqui o barra 64, eu vou adicionar somente a rede da região 1, agora, lembrando que os meus assinantes, né, eles também, a rede deles também vai começar assim, ó, com esse 1 aqui, só que daí quando for uma rede do assinante 1, ele vai começar aqui com, vai ser região 1, 0, 1, do assinante 64, seria a região 1, 64, então, daí eu vou alterar somente esses dois caracteres aqui do meio, né, e aí tem uma coisa interessante, se eu pegar e fizer isso daqui, ó, eu mexer na minha máscara, lá quando eu for configurar a rota, e eu adicionar aqui, em vez de barra 64, que seria tudo isso, um barra 52 aqui, ó, eu estou fazendo a sumarização, eu estou com, naquele gateway aqui, ó, ao invés de eu criar a rota para as minhas 64 redes, dos meus 64 assinantes, eu simplesmente aponto só para cá, com aquela máscara, com uma rota só, eu consigo adicionar todo mundo que está aqui presente, né, isso que a gente chama de sumarizar, mas para fazer isso, eu preciso ter uma rede bem planejada, seguindo essa ideia, há uma parte eu uso aqui para a rede, outra parte eu uso para o assinante, então eu preciso ter essa divisão, por isso que é importante isso aí para nós, né, então essa seria a ideia aqui, da região 1, que é o que a gente vai implementar na próxima aula, tá, ou a gente não vai fazer aqui, aí mesma coisa aqui no exercício 4, para a região 2, né, que seria lá no meu caso, ser a Alamandas, né, então, ó, região 2, eu tenho um gateway e eu tenho o assinante 44, aqui, né, com as redes dele, então, mas agora eu vou me preocupar só com a rede da região 2, quem que é a minha interface de acesso, só, é essa aqui, ó, R002, né, que o gate joga para cá, que é o Next Hope, para acessar a região 2, então, vamos colocar aqui, ó, interface de acesso aí, quem que é, é a R0, underline 02, quem que é o IPv6 dela, né, 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, é, região 0, que ela está na região 0, só que ela tem ali, ela está na vela 3, e ela tem o endereço 2, ó, então, esse que é o endereço dela aí, se você quiser simplificar, né, você pode omitir o 0 à esquerda, também é válido, essa resposta aqui, que é justamente o que está lá no exercício 2, aqui, ó, seria uma dessas duas opções aqui, né, que na forma simplificada aí, que é o mais correto, e aí, na sequência, né, quem que é o endereço de rede da região 2, bom, eu vou manter o planejamento, né, então, é 2001, DB8, 216, você deve utilizar o seu prefixo, região 2, agora, ó, começa com 2, tudo 0, barra 64, quem que é o gateway da região 2, né, que quando eu for configurar, vai ser a interface aqui do roteador de fibra, que está conectando na região 2, né, que é a giga 010, lá, então, mesma coisa, vai, tem que ser um IP válido na região 2, DB8, 216, 2, 0, 0, 0, e aí, eu vou usar aqui, ó, o FFF, F barra 64, lembrando, pessoal, aqui vocês têm várias opções, eu gosto de trabalhar desse jeito, tá, mas tem outras opções aí, para poder configurar também, de valores, tem 60, os últimos 4 grupos lá do IPv6, né, para configurar, quem que seria o assinante 1 dessa região 2, né, ó, região 2 aqui, né, primeira rede dele, aí eu daria o endereço para ele da interface 1 barra 64, assinante 44, 2001, DB8, 216, região 2, e aqui seria 44 barra 64, aí eu mantenho uma lógica, né, assinante 25, né, só por aqui o final 25, assinante 64, que seria o último, final 64, né, então, não preciso pensar muito, é essa a ideia, né, a coisa é para ser bem, bem prática mesmo. E aí, eu vou manter essa lógica também aqui para a região 3, que é o exercício 5, ó, o que que muda da região 2 para 3, ó, somente esse caractere aqui, ó, em vez de 2 vai passar a ser 3, ó, então a região 3, no meu caso aqui é Guapé, ó, muda a minha interface de acesso agora, né, e aqui, o resto eu só vou mudar aquele caractere lá, mas eu vou seguir a mesma lógica, então a minha interface de acesso seria a interface da região 0, interface 3, quem que é o IPv6 dela, né, que eu vou ter que adicionar quando eu criar a rota, 2001, DB8, 216, 3, lembrando que é 003, né, que seria da região 0, mas eu posso simplificar, endereço 3, quem quiser também está lá a resposta no exercício 2, né, é essa interface aqui, ó, quando eu fui lá e defini os IPs da região 0, aqui na forma simplificada, quem que vai ser a rede da região 3, né, então, aí fica muito fácil de trabalhar, né, vai ser a 2001, DB8, 216, lembrando que aqui você tem que usar o seu prefixo, 3, 000, 64, quem que vai ser o gateway, né, uma interface que pertence a essa rede, 2001, DB8, 216, 3, 000, e como gateway eu estou usando aqui, ó, tudo F lá no último grupo de caracteres, quem que seria a interface do meu roteador, do assinante 1 lá da região 3, né, 2001, DB8, 216, ó, região 3, primeira rede, assinante 1, então o final é com 1, ó, quem que seria o assinante 23, né, DB8, 216, ó, região 3, final 23, ó, barra 64, então assim vai seguindo essa lógica, se eu tivesse uma região 4, ia seguir o mesmo critério, só mudaria este caractere aqui, é muito fácil de expandir a minha rede assim, né, e aí a implantação disso, a gente vai ver a próxima aula, porque aqui eu vou mostrar uma outra alternativa, alternativa para vocês, né, para não estender muito, eu poderia configurar estaticamente também, mas como eu tenho bastante assinante, às vezes também fazer uma delegação de prefixo, acaba sendo interessante, tá, e agora deixa eu te ver aqui para o exercício 6, que eu preciso definir os endereços IPv6 do assinante 1 da região 1, né, seria esse cara aqui, né, então, ó, seria esse roteador, a mesma coisa, ó, ele tem uma interface de acesso, que está na região 1, ó, e ele tem aí uma interface dele interna, né, que seria o gateway dele, onde ele pode criar aqui a rede dele, lembrando que o gateway tem que pertencer aqui a essa rede, né, Então, vamos lá, ó, quem que seria a interface de acesso dele? Se eu olhar lá na folha, vai ser a interface da região 1 agora, né, que é o que conecta ele na internet, R101, Essa interface aqui, ó, está identificada como R101. Quem que é o IP dela? A resposta está lá no exercício 3, né, mas também dá para se pensar aqui, ó, é a 2001 DB8 216, né, o meu prefixo, região 1, 000, assinante 1, barra 64. Então, eu vou ter que apontar uma rota para essa rede aí. Quem que seria a primeira rede dele, né, 2001 DB8 216, ó, ele está na região 1, então, isso aqui tem que começar com 1. Ele é o assinante 01, ó, agora eu tenho que separar um assinante do outro, ó, então, aqui ele vai ter que começar com 01 também, ó, e aí aqui, 0, né, 2 pontos, 2 pontos, barra 64. Lembrando que ele pode mexer nesse bit aqui, ó, né, ele pode pegar e ficar alterando aqui, de 0 a F, ele teria 16 opções de subrede ainda, né, mas ele, qualquer rede dele, vai ter que começar com esse endereço aqui, ó, 1 por ser a região 1, e 01 por ele ser o assinante 1, é isso que vai diferenciar ele do assinante 2, 3, 4, 5, até o assinante 64, né, esses dois caracteres aqui, ó. Quem que seria o Gator, então? 2001, DB8, 216, 101, aqui eu posso pôr 0, né, tudo F, barra 64. Aqui, pessoal, a mesma coisa, né, é, por que é importante manter essa estrutura? Aqui no 2811, eu vou ter que criar uma rota para essa rede aqui, ó. O roteador, ele só tem um caminho, vai encaminhar para cá, né, ele viu que aquele caractere, o 13º começou com 1, ele está jogando para cá. Tá, chegou aqui, vai para qual assinante? Agora eu tenho que analisar o 14º e 15º caractere. E aí, é isso que vai diferenciar o 01 do 64, enfim, de qualquer assinante ali da região, né. Então, nesse 2811, quando eu for criar uma rota estática, aqui, ó, para agrupar o assinante 1, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, IPv6, route, a rede do assinante 1, 2001, DB8, 216.1, 01. E aqui, barra, se eu quiser adicionar todas as redes dele, ó, eu já vou pegar, fazer a ideia de sumarização também, ó. Eu vou pegar e vou adicionar somente até aqui, ó. Porque aqui ele pode variar, aqui ele pode criar quantas redes ele quiser, né, dentro do limite ali, que seriam 16. Então, é isso aqui que eu vou adicionar na minha rota, ó. Então, eu tenho, é, 16, 32, 48, 52, 56, 60. E aí, a interface de acesso aqui, ó. 2001, DB8, 216, 1000, 2 pontos, 2 pontos, 1. Aqui faltam 4 pontos, né. Então, com isso daqui, ó, eu adiciono todas as redes do meu assinante 1, lá no 2811. Se eu não fizesse isso, o que você teria que fazer, né? E aí, olha como a tabela fica extensa, ainda mais para cada assinante, ó. Você teria que pegar e adicionar todas as rotas dele. Se você usasse um barra 64. Então, você teria que adicionar, fazer uma rota para a subrede 0, uma rota para a subrede 1, para 2, para 3, para 4. E aqui com barra 64. Até que você chegaria lá na última subrede. Né, que seria aqui a subrede F, possível. Então, o que que acontece aqui? Você teria 16 rotas, só para um assinante, e multiplica isso por 64, né. Sendo que tudo isso aqui pode ser substituído por simplesmente esta linha aqui. Simplesmente, ó, eu só alterando a minha máscara aqui, ó. Só que para fazer isso, eu preciso manter uma estrutura organizada, né. Então, por isso da ideia da sumarização aí. Bom, a mesma ideia vai ser aplicada nas outras regiões, né. Então, aqui, ó, vamos definir aqui o assinante 44 da região 2, né. Quem que é a interface de acesso dele? E, ó, ele já tem duas redes, ó. Ele tem uma rede 1 aqui com gateway 1, uma rede 2 com gateway 2. Então, quem que seria aí a interface de acesso dele? Bom, é a interface R2 da região 2, 44. Então, isso aqui é o primeiro critério aí. Para pertencer à região 2, né, então, 2001, DB8, 216, aqui é o meu prefixo, você deve usar lá o seu. Ó, região 2. Aqui é a interface de acesso ainda, né, então vai ser a 44, barra 64. Já nem precisa pôr aqui a máscara. É, a resposta também, se você quiser ver, tá, a avalagem já fez, né, lá no exercício 4, aqui, ó. Seria essa, essa interface aqui, ó. Então, ela tá, tá disponível aqui, que eu vou usá-la como Next Hope, lá na minha rota, né, então, por isso que, coloquei ela ali. Só baixar aqui assim, isso. Seria justamente, essa interface aqui, ó, do diagrama que está na região 2, desse roteador. Aí as outras são internas, né, aí já tem que estar na nossa rede, no nosso assinante. E aí eu tenho uma rede 1 e rede 2. Então, quem que seria a rede 1 aí, do meu assinante? 2001, DB8, 216, ó, 2, que ele está na região 2, agora é a rede dele, ó. Quem que ele é? O assinante 44. Então, vem aqui o assinante agora. Cliente 44. Qual que é a primeira rede? Pode ser a 0, 2 pontos, 2 pontos, barra 64. Quem que seria o gateway, né? A interface do roteador ali, ó. Tem que pertencer à rede. Região 2, assinante 44, primeira subrede, ó. Que é a subrede 0. Tudo F, barra 64. E quem que seria a rede 2 dele? Repare aqui, ó, que ele tem que começar com a mesma estrutura. Região 2, assinante 44. Agora, o que que vai diferenciar uma rede da outra aqui, ó? Esse caractere já foi usado 0, então eu vou usar 1, ó. Barra 64. E aqui, 2001, o gateway, né, tem que ser na mesma rede, ó. Então, agora é a rede 2, 4, 4, 1. E aí, vou atribuir lá o final, tudo F, barra 64. Então, essa é uma resposta válida. Como eu falei pra vocês, existem várias, mas eu tô mantendo a minha estrutura lógica, né? Então, região 2, assinante 44. E aí, com isso, eu consigo sumarizar sem ter problema na minha rede. Eu consigo tornar a minha rede mais fácil aí, que seria o interesse, ó, dessa interface, ali seria 2, 4, 4, 0, e tudo F no final. E aqui, 2, 4, 4, 1, e tudo F no final. Se eu tivesse mais uma, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 3, e aí, assim vai. Eu posso ir aumentando aqui também. Então, essa que é a vantagem aí dessa rede. E essa mesma lógica, também vai ser aplicada ali, no último exercício, né, no 9, que seria o assinante 23 da região 3, ó. E ele tem 3 redes, uma cabeada e duas wireless. E aí, a gente segue a mesma lógica, ó. Quem que é a interface de acesso dele? Bom, ele é um assinante da região 3, né? Então, ó, a interface de acesso dele está na região 3, que é essa aqui, R323. Então, quem que seria o IP dessa interface? Que está lá no exercício 5, a resposta. 2001, DB8, 216 é o meu prefixo, você deve utilizar o seu. 3, então é a região 3. e aqui, ó, é uma interface, essa interface, ela pertence à região 3, né, mas está fora do assinante. E ele é o assinante 23, barra 64. Se fosse o assinante 30, aqui seria 30, e assim vai, né? Sempre seguindo essa lógica aí. E aí, quem que é a primeira rede dele aqui, ó, que seria essa cabeada, que tem um gateway aqui, ó. Né, que seria a rede 1 dele. Então, a gente vai seguir a mesma estrutura, ó. 2001, DB8, 216, 3, agora é a rede dele, ó. Então, ele é o assinante 23, por isso que eu tenho que colocar aqui, ó, 23. E lembrando, pessoal, por isso que aqui, aqui eu tive que colocar 300, porque se eu colocasse 01 aqui, já seria a rede de quem? Lá do meu assinante 1. Se fosse 02, o meu assinante 2, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado aí para não misturar. Por isso que aqui eu escolhi 00, porque eu não tenho o assinante 00. Eu tenho o assinante do 01 ao 64. Ou eu poderia escolher do 65 para frente também, né? Outra opção também. Então, aqui é o assinante 23. É a rede, a primeira rede, qual que pode ser, ó? O 0, e aqui seria o barra 64. Quem que seria o gateway dessa rede, né? Então, 2001, DB8, 216, 3, 23, primeira subrede, seguindo o meu padrão ali, tudo F barra 64. Então, é assim que eu configuraria essa rede aqui, né? Lá da região 3. Então, aqui é a interface, e aí também eu posso fazer ali um DHCP, né? Que é o mais interessante para ele agrupar. Agora vem essa rede 2, que ela é o wireless, ó. Eu teria que entrar na interface .11radio lá, 010, por exemplo, depois na 011, e configurar o gateway também. Então, primeiro eu preciso definir uma rede, seguindo o meu planejamento, né? Então, 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, 3, assinante 23, aí eu posso escolher aqui, ó, a próxima subrede 1, barra 64, e o gateway poderia seguir o mesmo critério, 216, 3, 2, 3, 3, né? Lembrando que é do assinante 23, agora é a subrede 1, e tudo F barra 64. E a próxima rede Wi-Fi? 2001, DB8, 216, 323, 2, agora, como endereço de rede aqui, né? Seria tudo 0, barra 64, e o gateway poderia ser 2001, DB8, 216, região 3, assinante 23, rede 2, tudo F, barra 64. Então, com isso daí, eu consigo já pegar e resolver aí todas as minhas rotas, né? Então, já mapear e conseguir expandir a minha rede de forma fácil, sem precisar mexer em rota, porque elas já estão sumarizadas nos meus roteadores. Lembrando, pessoal, que quando eu criar o DHCP lá, por exemplo, a minha rede Wi-Fi, o que vai acontecer? O meu equipamento, ele vai receber o IP2001, DB8, 216, 3232, nessa rede aqui, e o restante aqui, ó, ele vai receber um endereço, vou pôr aqui, XYZW, aqui, então ele vai formar um endereço com aquela ideia do EUI64, né? Então, essa parte aqui, ele vai variar, e esse EUI64, ele puxa em função do MAC address dele, até fechar aqui o barra 64. Então, isso aqui vai ser composto pelo endereço MAC dele. O importante é que essa estrutura seja, esse endereço unicast dele permaneça na rede ali. Bom, isso daqui, se vocês preencherem aqui, vocês podem me mandar no corpo do e-mail, vocês podem me mandar, ou esse arquivo texte tem anexo, lembrando, então, para ter cuidado de usar o seu prefixo, né? Eu já fiz aqui a implantação nesta aula, ali no Pact Tracer, somente da região 0, com IPv6 ali com o ping, e agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a implantar aqui na região 1, 2 e 3, para depois chegar lá nos nossos assinantes. Então, nos vemos numa próxima, e tchau!